Se liga nessa história, aquela feiticeira que é apaixonada por você, olha o que ela faz Ei, 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 ei Feiticeira é para com isso Coração blindado não pega feitiço Ei, feiticeira é para com isso Coração blindado não pega feitiço Nem adianta feiticeira Esse coração aqui é blindado Eu sou o réu da bagaceira Vamos embora Colocou meu nome no pedaço de papel Derramou em cima quase um litro de mel Vai pra encosilhada, cedevela, sexta-feira Não adianta, eu vou viver na bagaceira Colocou, colocou em cima do papel Quase, 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 quase um litro de mel Vai pra encosilhada, cedevela, sexta-feira Não adianta, eu vou viver na bagaceira Ei, 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 ei Feiticeira é para com isso Coração blindado não pega feitiço Ei, feiticeira é para com isso Coração blindado não pega feitiço Eu disse, ei, 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 ei Para com isso Nem adianta, porque ele que vai cantar O coração também é blindado Ei, Pedro Lucas Deixa comigo Colocou meu nome no pedaço de papel Derramou em cima quase um litro de mel Vai pra encosilhada, cedevela, sexta-feira Mas não adianta, eu vou viver na bagaceira Já colocou meu nome no pedaço de papel Derramou em cima quase um litro de mel Vai pra encosilhada, cedevela, sexta-feira Mas não adianta, eu vou viver na bagaceira Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E feiticeira, para com isso Coração blindado não pega feitiço E feiticeira, para com isso Coração blindado não pega feitiço Esse é o piseno do Kikão Diferente não, tá estranho mesmo Mas vamos embora, né Pedro Lucas? Eu estou blindado E é como eu digo O cantor é ruim, mas tem swing, papai